O primeiro convento franciscano no Brasil, localizado em Olinda, Pernambuco, foi o cenário escolhido para atualizar uma história de 800 anos. A arte de retratar o presépio ganhou novas cores e formas nos traços contemporâneos de 28 artistas. São quadros que representam o nascimento do menino Jesus. E eu acho que esse momento, esse momento da gente junto, do grupo todo, tentar fazer a sua leitura de presépio foi muito importante. Porque além de agregar o grupo, eu acho que a gente transmitiu de alguma maneira possibilidades de compreender o que é o nascimento, o que é a vida, o que é o nascimento de Cristo, o que é o esperançar. A exposição ganhou o nome de Esperançar, presépios na pintura contemporânea. Para os católicos, a tradição de representar o presépio começou com São Francisco de Assis, durante uma viagem que ele fez a Gretio, na Itália, no ano de 1223, ou seja, há exatos 800 anos. Não à toa, o convento franciscano está recebendo a mostra. Enquanto franciscano, não poderíamos deixar de celebrar 800 anos da criação do presépio e, sobretudo, neste convento, que é o primeiro do Brasil, a fonte do franciscanismo no Brasil, onde teve este primeiro presépio. E as mais diversas realidades deste ano, de poder celebrar a encarnação do verbo na realidade periférica, na realidade encarnada do nosso Brasil, do nosso país, é muito feliz a exposição Esperançar, porque traz para nós essa esperança. Esperança de um tempo novo, esperança de amor, esperança de realidades de luz. Eu creio que o principal motivo é dar um sentido contemporâneo, a partir da vida atual ao evento natalino. Teólogo holandês, radicado do Brasil desde 1979, o curador da mostra e artista plástico Roberto Ploeg destacou o olhar individual de cada artista ao incorporar elementos da realidade atual nas imagens. Notável ver como os artistas localizaram o evento do Natal no meio dos excluídos, os moradores de rua, com as pessoas que não têm muito onde se hospedar, que nem Maria José, com a família indígena. Então, eu acho que são características da realidade brasileira que ressoam no evento de Natal. A exposição fica em cartaz até 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 8 às 11h30 da manhã e das 2 às 4h30 da tarde. Ingressos ao preço simbólico de R$ 5,00, com a renda revertida para a manutenção do convento, localizado na rua São Francisco, 280, bairro do Carmo. Obrigado. 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 Obrigado.